Fala galerinha, sejam bem-vindos ao canal O Bolseiro, fale amigo e entre. No vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing surreal do livro Mestre Gilles da Aldeia. Esse livro, ele conta a história do fazendeiro Mestre Gilles e como ele virou um herói. Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, deixe de ser um trozinho e se inscreve agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo. E sem mais demora, vamos ao unboxing. Então vamos lá, né, Lolo? Vamos. Papai ajudar você aqui, tá? Tá. Eu acho que tá fácil, Lolo. Sim. Olha, eu acho que só tirando aqui na tesoura. Vamos ver. Deixa eu tentar tirar essa parte de cima. É, que aí é melhor. É. Deixa eu ver se sai. Nossa, tá pronta? Sim. Sim. Mais uma. É bastante surpresa, né? Olha só. Olha, que lindo. Vamos tirar aqui. Segura pro papai. Põe agora na segunda mesa. Coloca aqui. Olha só que legal, hein? Vamos abrir eles. Deixa eu ver se tá fácil também. Tirar esse plastiquinho aqui, né? Uhum. Vamos lá, galera. Aqui é o modo ogrinho. Modo trollzinho, né? É. Deixa esse. Vamos mostrar nessa câmera aqui, né? Pro pessoal. Um por um. Galera. Pra trás. Que é a lombada, Valô. Não passa carro, mas é a lombada. Vamos lá. Agora sim, né? É. Olha que legal. Nossa. Olha o dragão. Ó. O mestre Gil. Atrás do dragão, né? Mestre Gil. Olha só. A porquete. É, e a tradução da Rosana Rios, né? Uhum. Vamos lá. Nossa, tem um mapinha. O reino pequeno. Olha que legal. Muito bonito, né? Uhum. Os detalhes. Uhum. A ilustração é da Pauline Baines. Uhum. Ficou muito legal mesmo essas ilustrações. Uhum. Olha, tem fitilho, hein? Uhum. É bom. Vamos passar um pouquinho? Vamos. Uhum. Passar bastante, né? Vamos ver aqui alguns detalhes. O dragão? É. Crisofilax. Vamos ver esse dragão. Uhum. Olha o finalzinho aqui. Esse epílogo. Aquela ilustração. O Mestre Gil atrás do dragão, né? Uhum. Aqui tem ali, ó. Cadaria de imagens. Olha que legal. Nossa. Uhum. Ficou muito bonito. Olha um boquinho. Um boquinho dourado. Uhum. Um ocre, né? Uma cor ocre. A guarda termina assim também. Você gostou? Amei. Nossa, galerinha. Eu amei demais esse livro. Ele ficou muito lindo. Ele já está disponível em estoque na loja do bolseiro. O link vai estar aqui na descrição. Então é isso, galerinha. O vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E eu não conheço a metade de vocês, a metade que gostaria. E gosto menos da metade de vocês, a metade que vocês merecem. E eu não conheço a metade que gostaria. E eu não conheço a metade que gostaria.